Música Dessa vez você me machucou Abusou demais o meu amor Eu que sempre te adorei mais Fiz e tudo pra não te perder De repente você chega e diz Que comigo já não é feliz Abra a porta da sua razão Diz que a saída é a separação E sai a resenha do meu coração Põe as lágrimas nas minhas mãos Você é a dona da verdade E sai Nem se importa se eu tô sofrer Nem se importa se eu vou morrer Dessa vez você me machucou Não, eu não menti Eu só te amei Quis ser feliz Mas você não quis Me condenou A solidão Não, eu não menti Eu só te amei Quis ser feliz Quis ser feliz Mas você não quis Me condenou A solidão A solidão A solidão E sai, arrebenta com meu coração Põe as lágrimas nas minhas mãos Você é a dona da verdade E sai, nem se importa se eu vou sofrer Nem se importa se eu vou morrer Dessa vez você me machucou Não, eu não menti Eu só te amei E ser feliz Mas você não quis Me condenou A solidão Não, eu não menti Eu só te amei E ser feliz Mas você não quis Me condenou A solidão A solidão Eu só te amei Eu só te amei Eu só te amei Eu só te amei Eu só te amei